Os vereadores de Três Lagoas aprovaram na sessão de ontem projeto de lei que garante aumento para os plantonistas e também analisaram projetos importantes, entre eles, gente, um projeto que prevê a doação diária para a instalação de mais uma indústria aqui em Três Lagoas. Os parlamentares aprovaram três dos 15 projetos de lei que estavam na pauta da ordem do dia. Outros três foram retirados de pauta para atender pedido de vista e nove foram encaminhados para as demais comissões permanentes emitiram parecer, conforme destaca o líder do prefeito na Câmara, Antônio Wemke Júnior, o Tonhão. Hoje nós colocamos em pauta um projeto de uma nova indústria que vem para Três Lagoas para investir aproximadamente 10 milhões de reais, gerar 10 empregos diretos, 30 empregos diretos numa primeira fase, pleiteando lá uma área de quase 20 mil metros quadrados, com recursos próprios, inclusive, vai seguir tramitação normal. Nós aprovamos em regime de urgência uma renovação da cedência de uma área, da autorização do uso de uma área do município para a Polícia Federal e também a questão do reajuste do grupo funcional médio de ensino médio do município, que são os técnicos plantonistas da UPA. Não era exatamente o que eles queriam, mas foi o que a administração pôde fazer nesse primeiro momento. Foi uma polêmica aqui por conta disso, mas a gente conseguiu aprovar o projeto, que é importante, que teve realmente um reajuste, não o que eles queriam, mas teve um ganho e a gente vai lutar para que os servidores cada vez mais possam ser melhores remunerados, que esse é o objetivo da administração. A empresa que pretende instalar indústria no Distrito Industrial prevê a construção de placas para casas. Então, é uma indústria que tem os empresários de São Paulo e um aqui de Três Lagoas, que é muito conhecido, que é o Atilho. Então, ele tem alguns companheiros, alguns sócios que já têm empreendimentos grandes na cidade de São Paulo, que quer investir para cá, que é para fazer aquelas placas modulares já para construir casas, que é hoje o futuro. Então, a gente recebe isso com muita alegria, porque além de gerar emprego, gerar renda, vai fomentar e aquecer a economia, porque a gente precisa realmente de trabalhar com inovação, isso é uma perspectiva grande para o futuro, vai seguir tramitação na casa, vai passar pelas comissões, e eu tenho certeza que os vereadores vão aprovar. E nesta quarta-feira, os vereadores realizam a última sessão do ano, uma sessão extraordinária para votação em segunda discussão da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentária. E após a sessão desta quarta-feira, os vereadores iniciam o recesso do meio do ano. A gente entra em recesso de duas semanas, recesso que eu falo é tão somente de sessões, né? E aí, em agosto, a gente volta com a força inteira aí, com vários projetos para serem aprovados, inclusive no final do ano, na eminência, de receber aqui a revisão do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores públicos, que com certeza vai ser um ganho muito grande para todos os nossos servidores.